Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um macarrão no tacho, no disco. Pega uma linguiça de pernil da Psegó, você corta ela no meio. E vamos estar tirando ela da pele, toda da pedra. E vamos colocar ela para fritar. Então vamos deixar fritar. Já já eu mostro para vocês como que fica ela fritar. Aí a linguiça enquanto ela está fricando aqui, ela vai dar aquela fritada, você dá aquela desmanchada nela. Dá uma desmanchada boa. Foi bem pouquinho. E agora eu vou acrescentar uma calabreja. Ela está picadinha, está no jeito. Olha, a linguiça de pernil já está bem fritinha. Depois para ela estar mais fritinha, como a linguiça de calabreja precisa de menos fritura, Então, eu coloco uma calabreja para dar um nicho no macarrão, para ficar mais saboroso ainda. Já já vamos deixar ele dar uma fritada, já já eu mostro como que vai ficar. Agora a linguiça está bem fritinha, a calabreja já deu uma fritada. Agora eu vou estar jogando um tomate picadinho e vou começar a dar uma fritadinha junto. Ele vai soltar um pouco de água e vai desmanchando o tomate. Mas já eu volto para mostrar como está ficando. Olha, o tomate já está desmanchando, né? Junto com a calabresa e a linguiça de pernil. O tomate, eu coloquei dois tomates picados. Mas aí é gosto. Agora eu vou estar acrescentando uma cebola junto com uma azeitona picadinha. Para mais um sabor. Aí também é a gosto. Como vocês gostam mais de cebola, põe mais cebola, gostam menos, põe menos cebola. Então, está dando aquela fritada junto aqui. Já já eu vou acrescentar um molho, mais um pouco de molho de tomate. E agora, está aqui o tomate quase derretido, desmanchado. Com a linguiça calabresa, a linguiça de pernil, a azeitona e a cebola. Adiante. Agora eu vou estar acrescentando. Eu gosto do molho de tomate da predileta. Aí fica a gosto de vocês, mas eu prefiro esse aqui. Eu vou estar acrescentando um molho de tomate aqui. Para dar um pouco mais de sabor, né? E também o molho de tomate é a gosto. Misturo ele bem. Para deixar ele dar uma cozinhada. Junto com todos os ingredientes. Mas eu vou, que nem aqui, eu gosto de mais molho. Vou estar colocando mais um molho de tomate. Vou estar acrescentando mais um, né? Para ele ficar um macarrão sensacional. Esse macarrão fica espetacular. Fica muito bom. Já já eu volto a mostrar para vocês como está ficando esse molho aqui. Para a gente acrescentar o macarrão. Numa outra panela, eu estava com a água fervendo. Agora eu vou acrescentar o macarrão. Está colocando esse aqui. Assim que ele chegar no ponto. Aí eu vou acrescentar ele lá no disco. E agora, o molho com a tomate que eu coloquei junto, com a azeitona, a linguiça e a cebola já estão bem apurados. Está numa consistência legal. Agora o macarrão já cozinhou. Agora eu vou acrescentar o macarrão aqui, junto. Agora eu vou estar acrescentando o macarrão, esse molho. No caso, eu fiz um quilo de macarrão, né? Depende da quantidade, vocês vão estar... Quantas pessoas tiverem, né? Eu estou fazendo para um quilo de macarrão. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou tudo isso daqui. Agora o macarrão está no ponto. Está no jeito que eu gosto. Eu gosto ele assim, bem cremoso. O meu discurso tem bastante molho. Aqui não tem que ter dó dos ingredientes, não. Aqui, na realidade, acaba tendo até mais recheio do que o próprio macarrão. E fica muito saboroso. Eu vou estar colocando uma travessa para estar mostrando para vocês. E o pessoal aqui em casa vai estar apreciando, ver se ficou bom. Falou, já já eu te mostro como que ficou. E é a opinião do pessoal aqui, tá? Obrigado. Aqui é o macarrão já prontinho, né? Eu gosto de estar acrescentando um queijo por cima. Aí é a gosto de cada um também. Para dar um tchan a mais. Fica mais saboroso. E a família aqui está tudo esperando para comer esse macarrão. Porque foi bem recheado. Eu não acrescentei sal, porque ele já ia calabresa e as linguiças. Então já ficou bem salgadinho. Agora, né? Um bom domingo para vocês. Vamos estar apreciando o nosso almoço aqui em família. E mais uma refeição feita no Recanto Faria. Obrigado a todos aí. E mais uma refeição feita no Recanto Faria.